Leonel tem 24 anos, se formou há dois em publicidade e ficou empregado apenas oito meses. Faz mais de um ano que procura trabalho. Todos os dias eu mando currículo, né? Eu entro no Facebook, normalmente tem um grupo, né? Que divulga vagas e aí sempre que tem uma vaga que é meu perfil eu mando. Jovens têm mais dificuldades para conseguir um trabalho e mesmo depois de contratados, têm mais chances de perder o emprego. A constatação é do IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, da Fundação Getúlio Vargas. E em tempos de crise econômica, a situação tende a piorar. Na passagem do ano, entre 2018 e 2019, o emprego para pessoas com idade entre 18 e 24 anos caiu 1,3%. Hoje o empresário já busca alguém que já saiba efetuar o trabalho, né? Enquanto você vai treinar uma pessoa sem experiência, vai demorar ali dois, três meses. Uma pessoa que já tem experiência no serviço, com 15, 20 dias já está ambientado no trabalho. Desempregado, Leonel se sente inseguro. Dá uma certa ansiedade sim, porque assim, as contas nunca param de chegar, né? O especialista orienta que os jovens devem procurar experiências em estágios. E acredita que as empresas que rejeitam os mais novos podem estar desperdiçando bons talentos. Quando eles fazem esse movimento também, eles abrem mão das inovações, né? Da energia que um trabalhador jovem pode trazer para a empresa, né? Não é só porque ele não tem experiência que ele não conseguiria, às vezes, executar a função. E aí Obrigado.